Como se nós estivéssemos aqui Imagina nós aqui, discípulos de Jesus, preocupados com o mundo O circunstâncio que nós vamos ter que enfrentar ao sair desse tempo Porque quando nós saímos desse tempo, nós vamos mostrar quem realmente nós fomos E pra quem é que Deus nos levantou nessa nação, nessa geração Comprita tudo aqui, ó Aí estava todo mundo preocupado As portas estavam fechadas As janelas estavam fechadas, mas de repente se ouviu uma voz lá dentro que dizia Paz, seja com todos Ouviu-se uma voz lá no meio deles que dizia Paz, seja convosco Jesus está no final, amém Fica em paz, fica em paz, não se preocupa Eu voltei Aleluia Aleluia Jesus não escolheu outro lugar pra voltar Jesus voltou e quando Jesus apareceu Apareceu no meio E Jesus não voltou sozinho Você segue um pouquinho mais abaixo Diz que diz que Jesus quando olha para os discípulos Jesus sobrou sobre eles O que? O que? Mas a porta não estava fechada? A janela não estava fechada? O carro estava trancado sim ou não? Como é que Jesus entrou lá? Olha como é que Jesus entrou? Jesus entrou naquele lugar Ninguém abriu a porta As portas estavam fechadas Eu quero aqui nessa noite Eu quero aqui nessa noite ministrar sobre a vida desse povo e dessa igreja Que pra Jesus não importa se a porta está fechada ou se a porta está aberta Jesus está aqui no nosso meio nessa noite pra te dar vitória Algo sobrenatural aconteceu lá Algo sobrenatural aconteceu lá Algo sobrenatural vai acontecer aqui nessa noite Se prepara porque o Senhor vai se manifestar no nosso meio E Ele não está sozinho O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite Pra te dar vitória Quando daqui crê em algo sobrenatural levanta a sua mão Sai do seu lugar e vem à frente O que é que você quer que aconteça a partir de hoje? O que é que você quer que aconteça a partir de hoje? Ela pode se encontrar no meio de vocês Vem cá Valdino Aposto Algo muito forte vai acontecer aqui no nosso meio da cidade Vem pra frente Vem pra frente Vem pra frente A pessoa batendo na tua porta A luta Está batendo na tua porta Há coisas estranhas acontecendo na sua vida Não se preocupe Quem vai abrir a porta vai ser Jesus E vai receber essa luta Jesus chegou dentro daquela casa A primeira coisa que Jesus falou Falou assim Olha aqui A luta é grande A perseguição é grande Vou estar no meio de vocês Jesus estava querendo dizer Ei Eu vou me misturar com vocês Eu estava orando em favor Meu apóstolo Desse encontro Eu estava orando lá em casa Eu tomei meus joelhos no chão E o diabo vinha no meu ouvido Falei assim Vinha você rapaz Quem é você? Olha pra você! Eu falei assim Olha aqui camarada Apareceu um livro Na minha frente E Deus falou assim Pergunta pra ele Se o nome dele está escrito aí Eu falei Vem cá Esse aqui é livro da vida Se o nome está escrito aqui E ele foi Do começo ao fim Você não Agora procura aí Josué Alexandre Teodoro De Camargo Ele foi folhear Ele parou O meu nome estava escrito No livro da vida Sabe por que o diabo Não gosta de você? Porque o nome dele foi apagado E o seu foi escrito Quando Deus estava lá no começo Em Gênesis Sabe o que Deus fez? Deus pegou Uma argila Um parro Por da terra E comércio Por da terra Formou uma criatura E Deus Formou uma criatura Mas a criatura Estava vaga E a criatura Precisa ser Cheia Olha pro irmão Qualquer coisa Precisa ser cheia Precisa ser cheia E o que é que o diabo Estava olhando assim É feio É feia Não tem forma Não tem formosura E Deus fazendo E Deus fazendo Para esse pé Porque você vai ver O que é que vai dar O que é que vai dar Deus fez a criatura E quando o diabo Pensou que a criatura Ia ficar vazia Deus soprou o espírito Dele Sobre aquela criatura É por isso Que o diabo Não gosta de você Porque você foi levantado Para ser cheio Da glória de Deus Para ser portador Do espírito Santo de Deus Para ser Tomado Do espírito Santo de Deus Nessa noite O espírito Santo do Senhor Está aqui Senhor Deixe-me que eu sim Tchau